Mais uma obra se inicia no nosso município de Serrano do Maranhão, o estádio de futebol tão esperado pelos nossos jogadores, torcida e toda a população. E eu quero agradecer imensamente ao nosso deputado Cláudio Cunho por se empenhar por mais essa obra, ao secretário de Assuntos Municipais, Orleães, e também ao nosso governador, Carlos Brandão, que prometeu e cumpriu. Então, em breve, nós vamos estar inaugurando essa grande obra com toda uma grande festa para todos vocês. A gente fica muito agradecido por essa obra que está acontecendo em Serrano do Maranhão, que há muitos anos nós esperávamos e nunca tinha acontecido. Então, hoje é uma realidade, porque o nosso deputado e a nossa prefeita conseguiu esse grande objetivo, esse grande projeto e estamos de parabéns a todos que fazem parte do esporte e a população de Serrano em geral. O sonho que nós tínhamos aqui em Serrano do Maranhão, trazer um deputado para cá, Cláudio Cunha, nós somos gratos a ele e hoje nós estamos satisfeitos. Eu vou falar aqui!